A Paraíso dos Focinhos é considerada uma das maiores ONGs de proteção animal do Brasil. Não é isso, Henri? Tudo isso, tudo isso junto, misturado. Estou feliz demais com esse convite, estar do outro lado, poder te entrevistar para a gente falar desse projeto lindo. Como você começou na proteção animal? Tenho certeza que muita gente quer saber.